Em novo relatório, o Banco Mundial anunciou que a epidemia do ebola pode provocar um impacto de 32 bilhões e 600 milhões de dólares até o final de 2015. O Banco Mundial mobilizou 400 milhões de dólares em financiamento de emergência para os países mais atingidos pela crise. A doença já causou a morte de mais de 3.400 pessoas, principalmente na Guiné, Libéria e Serra Leoa. O relatório destaca que o comportamento de aversão ou o fator medo podem levar a novas grandes perdas econômicas, quando os investidores estrangeiros e os trabalhadores reduzem o seu trabalho e investimentos para evitar riscos de contaminação. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, o NIC-Rio.